Gilberto Ayolf, ele que foi reeleito nesta semana presidente do Sindilogias Missões, com sede em Santo Ângelo. Um ano eleitoral, muitas demandas também a nossa região precisa. Quais são as suas prioridades para esse seu próximo mandato à frente do Sindilogias Missões, presidente Gilberto? Nós abrangemos 17 municípios e tem aproximadamente dentro do segmento, então, de 1.200 empresas, a qual o Sindilogias representa nas defesas dos interesses dos empresários. Agora, já projetando esse ano, 2018, claro, o seu mandato é de quatro anos, mas para 2018, quais são as suas prioridades também? Já, também, ano eleitoral, algumas coisas não são encaminhadas após o mês de julho. O que o senhor espera para 2018, presidente? Nós sempre temos as bandeiras gerais que incomodam o dia a dia dos empresários. E essas bandeiras aí, quando foi na área política, são as burocracias que, em segurança jurídica, que o empresário no dia a dia enfrenta. Então, essas aí, junto com o sistema de comércio, é o dia a dia da entidade e dos empresários. É comum não saber para que lado definir aí, porque de tantas leis, burocracias, aí o empresário, junto com a assessoria de contábil, tudo, fica difícil de saber se está procedendo corretamente. E logo vem esses passivos imprevistos aí, que muitas vezes fazem as empresas até fechar as suas portas por causa dessa confusão grande. Então, muita burocracia, se dedica muitas horas por dia para trabalhar, não no foco do negócio, mas assim para atender essas burocracias que a gestão pública todo dia está lançando para as empresas obrigações. Por exemplo, são mais de 26, mais de 40, entre leis, resoluções, por dia útil, que chegam na mesa do gestor e do contador para cada dia. Isso aí é impossível, é algum empreendedor sair bem aí dentro de todas essas amarras aí que fazem o empresário tirar toda a criatividade. É complicado realmente, mas agora nesse ano eleitoral, deputados, a gente sabe que o pessoal das entidades, como é o Sindiloges e Missões, também tem muito contato com deputados aqui da região. É um dos pleitos já propostos para eles tentar reduzir pelo menos um pouco essa burocracia? É, e aquelas promessas de eu vou ajudar a saúde, ajudar a educação, isso aí já tem verba carimbada, isso aí acho que é papo que não vai colar mais, né? Nós temos que fazer o que vai ser resolvido com os problemas, nada fazer promessas aí, porque já tem verba destinada para a saúde, para a educação, parece que deixam faltar para depois vir como fosse milagreiros na coisa, né? E a parte de investimento não acontece nada, então nós temos que cobrar essa parte de burocracia, qual é que vai ser os investimentos de desenvolvimento e ser rígido com isso, e não dar espaço para essas promessas que sempre foram feitas e iludidas da população. Certo. Agora, no tocante, a carga tributária aqui do Estado, que é uma das mais altas do país, como é que o Sindiloja Missões tem se posicionado com a própria Fê Comércio RS para tentar diminuir os tributos aqui no Estado, que são muito altos? É, nós estamos, inclusive, agora vivendo até, principalmente em Santo Anjo, que nós tínhamos uma liminar desse diferencial de ICMS, né? Que se considera uma bitributação, e então, principalmente para as empresas do Simples, que são a característica de toda a região, que mais empregam, principalmente o primeiro emprego, e que é responsável a nível, como estadual e nacional, todo o comércio varejista, ele é responsável por mais de 50% do PIB e mais de 50% dos empregos. E as empresas do Simples são as grandes empregadoras, principalmente desse primeiro emprego. Na média da nossa região, dessas 1.200 empresas, é três empregos por empresa. E aí nós fomos também nessa parte aí, a nível estadual, como falamos, a burocracia é de todos os níveis, desde o município, Estado e também a nível de Brasil. E daí no Estado nós também temos esse outro prêmio aí, diferencial, que precisa ter uma carga estadual maior, inclusive quando a lei diz que para quem estão nas empresas do Simples, que deve ter algo diferencial, hoje nós não estamos vendo mais um Simples, nós estamos vendo um complicado de todas as formas aí. Então nem é Simples mais, é complicado, é Simples só no nome, mas na prática não existe nada disso. É realmente mais uma questão a ser debatida. No tocante agora, presidente do Sindilogias Missões, Gilberto Ayof, o aeroporto de Santo Ângelo, que é um aeroporto que, em tese, tem o objetivo de atender toda a região norte e noroeste aqui, Ijuí, Santo Ângelo, Cruz Alta, outra cidade, Santa Rosa também. Como é que está a questão do aeroporto, os investimentos necessários para que ele consiga também ter aviões de maior porte? Essa parte também, então, é outra parceria, que até o lema do Sindilogias Missões é unidos somos mais, né? Fora daquele assunto específico das empresas, também nós participamos de 17 conselhos a nível municipal e até estadual. E nesses conselhos também se faz muita parceria com outras entidades. No caso, em Santo Ângelo, nós temos muita parceria com a CIS e com o CDL. E esse é um tema que se discute em conjunto, né? Que se troca ideias, informações, junto com o poder público também. E demorou para dar essa saída do aeroporto, mas ele está dentro de um cronograma aí, andando. E, mais uma vez, o que está impedindo e demorando de fazer as coisas acontecerem são as próprias burocracias. Porque o próprio Estado, ele fica que nem numa areia movidiça e não consegue andar dentro das burocracias que tem. Mas está andando para ser como é que foi a proposta inicial de um projeto de um aeroporto regional. Então, agora, até março, também vai estar pronto um projeto da ampliação que até agora foi definido a pista, né? Mas agora depende da ampliação aí das instalações também, né? E mais outras necessidades técnicas que precisa para um aeroporto regional funcionar melhor. Inclusive, quanto à pista, ele já teria condições para um avião de capacidade maior. Mas agora faltam, digamos assim, as melhorias no entorno da pista. É, mas até, inclusive, não dependeria disso. Mas depende da própria operadora aí de voos de achar viável com maior capacidade, um avião com maior capacidade. Então, de momento, inclusive, isso não seria impedimento. Mas depende da gestão de quem está fazendo aí, que no caso é da Azul, né? Claro. A questão também que é um tema recorrente em toda a nossa região e também no Estado, a vinda das lojas Havan. E Juiz também tem o interesse na vinda da empresa aqui para a Comédia do Trabalho. E em Santo Ângelo também imagino que tenha essa intenção. Como é que está essa tratativa, presidente? É, todo o poder público aí dos municípios, quando tem oportunidade de se instalar empresas, eles estão fazendo a sua parte, né? Cada um defendendo a bandeira para que traga os investimentos no município. A entidade, a parte que nos toca, uma das exigências deles lá, é o funcionamento do comércio em horários de fim de semana, domingos e feriados. A nível de município, nós, há dois anos, existiu uma lei também, exemplo que existe hoje em Juiz, que impedia que tinha um horário definido de funcionamento e não podia trabalhar o comércio nos feriados e domingos. Então, há dois anos também teve uma polêmica muito grande, mas, através das entidades aí, encabeçada pelo SIN de lojas, nós conseguimos alteração dessa lei. Então, a nível municipal, hoje nós não temos esse impedimento de lei municipal para que se abra esse comércio. O que tem que haver é uma negociação com o Sindicato do Comércio dentro do horário aí que for necessário. Nessa parte, inclusive, nós tivemos sempre um bom entendimento com o Sindicato dos Comerciários, que uma vez, também dentro das negociações, ela estava engessada aí junto com os acordos coletivos. Então, sempre que teve eventos regionais aí, feiras, etc., nós sempre tivemos um bom entendimento de negociar um horário diferenciado. E nessa parte, também, se for o caso, estamos na expectativa que não vai existir um impedimento para fazer um horário com liberdade para quem quer empreender e morar nos fins de semana e feriados. Pois é, isso que eu ia perguntar. Sim, até 2015, nós tínhamos também uma lei que limitava. E agora, então, a partir daí, a lei municipal não impede mais isso aqui. Então, nessa parte, nós não temos impedimento. Mas se chegou, então, a um denominador comum com o próprio sindicato? Não, nessa foi uma lei municipal, inclusive, foi votado pela Câmara e ali é o voto dos vereadores que determina, né? Sim. Porque tem que ter o município que vai determinar um horário de funcionamento. Se não existir, fica livre. Daí, a negociação desse horário é feita entre os dois sindicatos, né? Então, é sempre duas situações. Uma, se o município tem um horário que limita, não adianta os sindicatos fazerem um acordo, que daí não tem condições. Mesmo fazendo acordo, o município proíbe. Primeiro tem que ter a liberdade do município para depois ter um acordo entre os sindicatos. Sim. Agora, em Santo Ângelo, quando houve a troca dessa lei que permite a abertura do comércio aos domingos e também aos feriados, quando houve a troca dessa lei, o sindicato entrou com alguma liminar, o sindicato concordou? Como é que aconteceu isso aí também? Ah, não entendi bem a pergunta. Não, na questão, quando houve a troca da lei, que o município conseguiu essa flexibilização dos horários, o sindicato chegou, digamos assim, a tentar entrar com alguma liminar ou aceitou, numa boa, digamos? Não, teve uma disputa, né? Inclusive, também, sempre tem uma polêmica nessa parte aí, mas aí só teve de 15 vereadores dois que votaram contra, e os outros, pela maioria, foi votado pela liberdade. Então, o que valeu foi aquele voto da Câmara aí, se a maioria votou, e daí foi aprovada a liberação do horário de funcionamento, só isso que aconteceu, mas muita polêmica na hora de decidir, então cada um defendia a parte dele, né? E no final deu essa conclusão, a Câmara de Vereadores votou para essa liberdade do comércio nos finais de semana. Sim. Agora, em Santo Ângelo, a maioria dos empresários tem optado por abrir nesses horários, domingos e feriados, ou não? É, na parte do comércio varejista, não teve, não tem interesses, tinha sempre interesse para alguns eventos especiais, né? Sim. Então, nisso aí que nós falamos que sempre teve um acordo para eventos, datas especiais, sempre se negociou numa boa. Certo. Agora, tem um outro lado que é dos mercados, que não é o nosso sindicato, então ali, eu acho que há próprios patrões aí que definiram não abrir no domingo. Nem foi, eu acho que, problema tanto do lado dos sindicatos e dos comerciários. É uma decisão que foi com Santa Maria, Júlio de Castilhos e Santo Ângelo, que o próprio sindicato dos empresários definiu que não querem trabalhar no domingo. Sim. Mas, enfim, a lei em Santo Ângelo foi mudada e o comércio funciona de forma satisfatória. Presidente Gilberto... Oi? Pode falar. Quanto para o município está livre, né? Então, só depende caso os sindicatos negociarem a data adequada que o município não estaria impedindo nisso nesse caso. Bem, o município de Santo Ângelo, então, tem interesse que a loja van se instale na capital missioneira. Em Santo Ângelo, a loja já teria alguma área, algum terreno em vista? Não, eu acho que de forma geral, assim, tem aqueles tratativos, essa definição é a empresa que vai fazer, né? Então, não se chegou nesse nível ainda de negociação para definir a área e tal, porque eu acho que são como 50, são 50 lojas, vai demorar um tempinho ainda para se instalar, né? Daí vai ser a prioridade de quem está fazendo investimento, né? Claro. Mas, pela lei, que é a contrapartida que a empresa exige, a abertura, a possibilidade de abertura domingos e feriados em Santo Ângelo, não vai ter problema porque a lei já foi alterada. Esse é, está campo livre para essa parte aí, isso não tem problema nenhum. Bom dia, eu agradeço também a oportunidade aí da Rádio Progresso e um abraço aí também que ao Bruno, que também está substituindo agora o Quatrim, dia 19, nós tivemos aí na posse, né? Também dos CINDI Lojas aí da região noroeste, né? E desejamos sucesso aí ao Bruno e também já conversamos para fazer parcerias regionais aí com os, com a, com objetivos comuns de desenvolvimento nessa próxima gestão. Gilberto Aioff, presidente e reeleito do CINDI Lojas Missões. Música Música Música